Música No domingo em Alfenas o clima estava chuvoso e mesmo assim os candidatos chegaram cedo à universidade. Sozinhos ou em grupos, eles vieram de diversas cidades da região para fazer a prova tradicional do processo seletivo. Vocês vêm de onde? De Cambuí. Fazer o processo seletivo aqui na universidade para qual curso? Medicina veterinária. E você? Medicina veterinária também. Também. E por que medicina veterinária? Que é o curso que a gente mais gosta, que está mais dentro, né? E para você, qual a expectativa em relação a esse processo seletivo? Ah, se Deus quiser eu faço aqui, né? Na escola vou ouvir falar muito bem da universidade. A expectativa é grande de ter um bom resultado. No período da manhã as provas foram para os candidatos aos cursos de administração, agronomia, direito, farmácia, fisioterapia, medicina, campus de Belo Horizonte, medicina veterinária, odontologia, odontologia, pedagogia e psicologia. A expectativa em relação à avaliação era evidente entre os vestibulandos. Eu já vim tentar ver se eu consigo. Eu espero passar. Vou tentar agora aqui na Unifenas. Espero estar passando. Estou muito confiante para passar. E se eu passar, com certeza eu vou vir para cá. Busquei estar conhecendo o que se insere em engenheiro civil. E eu me interessei e agora eu vou prestar o processo seletivo. Vamos ver o que vai dar. A universidade disponibilizou aos pais e familiares dos candidatos dois ambientes para que pudessem aguardar até o fim da prova. Os interessados em conhecer a estrutura da universidade puderam de ônibus fazer um tour pelo campus e conhecer o Hospital Universitário Alzira Velano. Nos dois períodos do processo seletivo, enquanto aguardavam a abertura dos portões, candidatos e familiares aproveitaram o tempo para conversar e aliviar a atenção pré-avaliação. Teve bons conselhos do pai? Já. Muitos. Aqui é uma boa faculdade e a gente confia e trouxe a outra geração para formar. À tarde, a avaliação foi para os candidatos aos cursos de Biomedicina, Ciência da Computação, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina Campos de Alfenas e Nutrição. Processo seletivo concluído. Agora os candidatos devem aguardar o resultado que será divulgado no dia 8 de outubro pelo site unifenas.br. É um sonho, né? A gente não pode desistir. Eu já estou há dois anos tentando. Não é fácil, é muita concorrência mesmo, mas a gente tem que tentar e seguir em frente. Eu quero estudar aqui. Estou bem confiante. 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 Estou bem confiante.